Fala galera, beleza? Jadson na área, bem-vindos a mais uma aula do canal Aprendendo Mais na Net Se você é novo por aqui, já se inscreva, temos várias aulas sobre Photoshop, sobre temas diversificados Você vai gostar bastante desse canal, inclusive se você quiser fazer um arte comigo, quer solicitar um orçamento Me chama aí no meu Instagram, a gente faz campanhas musicais completas, todas as artes de lançamento, enfim Chama aí arroba JadsonDesign E essa aula aqui é pra você que quer se virar ou pra você designer que quer prestar esse serviço, tá? Dá pra ganhar um bom dinheiro fazendo esse serviço Então vamos pra nossa aula, né? Vou contar aí, vou iniciar a aula contando que você já se inscreveu no canal Óbvio, contando que você deixou um like, porque você é uma pessoa 10 e uma pessoa 10 já teria feito isso, certo? Não teria me deixado na voz, então vamos lá Galera, vou falar pra vocês rapidinho sobre o que? Sobre o meu curso Porque muita gente pergunta se eu tenho um curso Eu tenho sim um curso, ele tem mais de 100 aulas, ensino do básico e avançado Tem o suporte direto comigo no WhatsApp Então você pode assistir aqui várias pessoas que já fizeram o curso, tá? E hoje estão vivendo disso, né? Várias pessoas que fizeram o curso hoje estão vivendo disso aí Então vamos pra nossa aula de hoje, certo? Primeira coisa, vamos abrir o nosso Photoshop Estou utilizando ele em sua versão 2024 Porém você consegue fazer em todas as versões Porque eu uso o atual, o mais atual, porque o mais atual tem vários recursos, né? Então assim, vamos lá Capa pro Spotify, como que se cria? Primeira coisa, você tem que colocar o tamanho 3000 por 3000 Se o seu PC não for um PC tão bom, ficar travando nesse tamanho Você cria menor Cria tipo 1500 por 1500, tá? E depois eu te ensino como você vai aumentar a resolução dele Dele para 3000, tá? Mas o essencial é já criar em 3000, tá? E deixar 300 de resolução Vou dar um criar aqui, que a gente tá com uma máquina boa hoje Uma máquina potente Vou redefinir aqui o meu... Aqui, ok Beleza, as minhas camadas estão ali Vamos pra nossa aula O que que eu separei pra aula de hoje, galera? Primeiro que eu separei esse coração E as fotos do Kai Black, tá? Artezinha básica, rápida Tá? Aquele básico bem feito O que que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu vou abrir o Yandex Aliás, vamos abrir um splash, tá? Todos esses são sites que você pode pesquisar a fundo, tá? Eu vou pesquisar por textura aqui, tá? Uma textura Eu vou baixar várias Por quê? Porque eu não sei qual que eu realmente vou usar Tá? Por isso que Nossa, isso aqui é top Isso aqui de papel, né? Nossa, isso aqui é legal Eu curto isso daqui Essa última, eu vou jogar ela aqui Você arrasta ela pra cá Ó Sempre que você arrasta uma imagem pra cá Que você salvou Tem um detalhe, né? Se você copiar ela, ó Clica com o lado direito E o mouse copia Ele não vai vir essas marcações, tá? Só se você salvar e jogar aqui Mas se não vier a marcação, não tem problema Você aperta Ctrl T E vai puxando os lados pra posicionar certinho aqui, certo? Aí o que acontece É... Você pode... Caramba, velho Porque toda vez não abre direto Aqui, agora abre direto na minha imagem Você pode simplesmente, galera Testar aqui, ó Olha só que brilhante Você pode jogar um outro arquivo aqui em cima E pode vir aqui, ó Deixa aqui, ó E vai rolando pra baixo a bolinha do mouse Deixa eu só dar um Enter pra tirar as marcações ali, ó E você pode testar aqui, ó Pra ver se algum fica legal Mas eu acho que... Eu creio que não vai ficar tão legal, não Beleza Vamos fazer o quê? Vou pegar aqui a... Ou a gente queria uma arte mais voltada pro branco Só vou aumentar o brilho aqui Aumentar bastante pra ficar assim, ó Tá, meio que... Galera As artes de trap tem muito disso, né? Uma coisa com mais textura e tal Deixa eu pegar uma... Essa foto aqui O que acontece? Por que eu uso os Photoshop atuais? Porque ele tem isso aqui, ó Selecionar assunto Tá? Eu haria mágica, selecionar assunto Ele já vai selecionar ali Acho que do 2020 ou 2022 Que já tem isso aqui, tá? Essa ferramenta Criou uma máscara Converto como objeto inteligente a foto Aliás, ela já tá, né? Então... Ali eu vou converter Vou converter, desculpa Clicando com o lado direito do mouse Vem na opção Converter como objeto inteligente Filtro, câmera hall Esse filtro do câmera hall É que vai fazer a magia Essa foto tá com o tom Todo... Todo desverdeado, né? Deixa eu aumentar aqui um pouco Tirar um pouco das sombras Ok Converto como objeto inteligente de novo Não, vou deixar assim mesmo Ctrl T Já mais ou menos assim Show! Vamos pegar agora O coração ali Que eu tinha sal Cadê o coração? Esse coração é do Envato, tá? O Envato, ele é um site pago Porém, eu vou liberar pra vocês Esse arquivo que a gente for estar utilizando Se você... É o que eu falo lá no nosso curso, né? Onde eu faço sites Que a gente utiliza Tudo, sites pagos Assim, no meu caso Eu vivo de design, tá? Eu trabalho 100% de design, tá bom? Eu faço algumas outras coisas Mas meio que pesarem a minha profissão principal Então, assim Eu pago vários sites Porque compensa pra mim pagar, tá? Eu... Eu compensa pra mim pagar Se talvez não compense pra você pagar Você pode utilizar sites gratuitos Por exemplo, o PNG Wing, tá? Deixa eu escrever pra vocês O PNG... Cadê? Deixa eu abrir aqui, ó PNG Wing, tá? Esse site também tem vários arquivos Assim, PNG gratuito Que eu vou pôr aqui atrás Isso, beleza O que acontece, galera? Deixa eu tirar a visualização da foto dele Por enquanto A gente, ó Coração já vem com a sombrinha ali, né? Só que eu vou aumentar um pouco Eu vou duplicar esse brilho e contraste Ctrl J Tá? Pra ficar quase branco ali o background, tá? Quase branco, tá vendo? Olha só Como é a imagem Como a gente deixou, tá? Tudo uma questão de ajuste É... Vamos pegar Criar aqui em cima Uma exposição Tá? Um efeito exposição Você vai abaixar esse parâmetro Você vai apertar Ctrl I Aqui na máscara, tá vendo? Essa janelinha branca aqui Tudo é máscara, tá? Ctrl I nela Inverteu O efeito só vai pegar Onde a gente pintar agora Pra pintar Eu vou abaixar a opacidade do brush Tá? Vou abaixar bastante 43, opacidade de fluxo Clicar com o lado direito do mouse E vou achatar isso aqui, ó Achatar dessa forma Tá? Só que tem um porém Eu vou pegar aqui Vou criar uma seleção aqui, ó Tá vendo? Tá selecionado ali, tá? Presta bastante atenção Vou selecionar aqui mais ou menos, ó E aqui agora eu vou Colocar o efeito só onde eu Ó Tá vendo? Olha só Eu só vou apagar um pouquinho aqui, ó Ah, ah, ah Ó Beleza? Eu queria uma seleção pra Ó Agora eu vou colocar aqui a De repente eu posso colocar aqui mais pra cá, né? E aí, galera É o seguinte Eu vou criar uma nova camada em branco Vou pegar a cor branca mesmo Vou fazer isso aqui, tá? Eu quero deixar um pouco esfumaçado mesmo Ele não tanto Apagar um pouco aqui Mas eu quero esse efeito esfumaçado Por quê? Esse esfumaçado Ele dá distância, tá? Ele tá dando uma distância, ó É meio que isso Agora a nossa foto aqui A gente vai ter que criar um sombreamento aqui Diminuir aqui o brush Tá grande, né? O brush Diminui com a tecla coxete, está no teclado Só aumentar aqui bastante Porque Essa sombrinha de contato Essa mais próxima Ela é bem Durinha mesmo, tá? Vai clicando Clicando, clicando Até gerar essa sombrinha mais Um pouco mais dura mesmo Beleza Aqui você tá fixando ele no chão, tá? Criando essa sombra mais próxima Criou essa mais próxima? Você vai abaixar a opacidade E criar uma um pouco mais longa Vamos dizer assim Tem regra pra isso aqui? Não tem regra, tá? Parta sempre do princípio que você tá fazendo uma arte Não é uma coisa realista Realista seria se ele estivesse realmente no cenário, tá? Vamos, venhamos e convenhamos Só diminuir um pouco aqui Abaixar um pouquinho a opacidade Um pouquinho mais Clicar e puxar pra frente Clicar e puxar pra frente Beleza Acho que tá Tá ok assim Agora aqui na foto dele, galera É o seguinte E aqui atrás do coração Vou criar uma nova camada em branco De novo, camadinha em branco Que eu quero deixar tudo branco ali Ó Beleza E aqui também, ó Essa aqui Vou deixar um pouco menor Agora Fiz essa camada aqui de trás Pra gerar luz aqui na frente Então FX Ó Na camada da foto Brilho interno Você vai colocar um brilho No modo de visão, tá? Vou diminuir um pouco aqui Diminuir a opacidade Ok Vou vincular direito do mouse Criar camada Separando esse brilho dessa foto Vou criar uma máscara Vou dar um CTRL I nela E vou pintar Onde eu quero que pegue aqui, tá? Aliás, ficou muito fraco Vamos criar outra aqui Pra entrar um pouco mais na foto, tá? Ó Deixar ele entrando um pouco mais mesmo Criar camada Criar máscara CTRL I na máscara Alguns efeitos Não vem com a máscara Então você cria a máscara, tá? Beleza E aí o que acontece Vou colocar também uma curva Criar máscara de corte nela CTRL I E vou pintar aqui os cantos, tá? Os cantos aqui Porque os cantos eu quero eles Mais claros mesmo Vou criar uma outra Uma exposição agora CTRL I na exposição Vou pintar um pouco aqui esse meio, tá? Diminuir um pouco aqui Beleza? Aí galera, é o seguinte Eu vou pegar aqui Vou criar uma exposição geralzona, tá? Geral E vou apagar aqui mais ou menos, tá? Porque eu quero meio que uma vinheta Né? Abre aquele efeito vinheta É isso Tá bom? Só vou abaixar um pouco a opacidade Beleza Agora vamos pegar a outra foto dele Que eu salvei também ali Eu salvei duas fotos Essa Mesmo processo Vamos recortar aqui ela Selecionar Converto como objeto inteligente Filtro do camera raw Vou tirar a saturação Aumentar a claridade Mentidez Converto como objeto inteligente De novo Vou arrastar pra lá, tá? Lá pra trás Aqui Criar uma máscara aqui Ó Criar uma máscara em cima da foto Vamos apagar aqui Essa parte aqui, tá? Beleza? Agora é o seguinte, galera Nosso coração ali também Vamos jogar um brilho interno nele, tá? Ó Criar camada Separou Ctrl I Inverteu A gente Vamos jogar em cima dele também Curvas Cria Clica com o lado direito do mouse Cria máscara de corte Aumentar um pouquinho aqui, tá? Beleza Vou colocar o nome dele daqui Clive Cai Black A fonte é a Tusker, tá? Quem quiser usar a mesma aí, ó Pesquisar o nome da fonte Deixa eu abrir aqui pra vocês verem Tusker Grotesque Tenho usado bastante essa fonte Acontece Pode dar um Ctrl J Aqui, ó Ctrl J Duplica A fonte E aí Nessa foto de trás, galera Essa foto aqui, ó Por exemplo Vamos jogar aqui em cima dela Só que a gente tira o preenchimento E joga um traçado aqui, ó Certo? Vou converter como objeto inteligente Deixa eu só testar aqui O modo de mesclar Criar uma máscara Ctrl I Vou pintar aqui, tá? Pintar aqui esse brush aqui Vou deixar só ali embaixo O mesmo efeito, né? Aqui vai ficar meio estranho Deixa eu só até aqui, na verdade, tá? Deixa eu apagar um pouco mais aqui Beleza E aí o nome da música A gente teria que inventar, né? Porque não Aí tem outro detalhe, galera Que é o seguinte No yandex.com Que é um outro site De pegar imagem É tipo um Google, tá? Texture Dust Texture Dust Você vai pegar Tá? E já é uma outra parada Deixa eu ver uma música Do Kyle Black aqui Vamos pôr aquela melhor só, né? Ó, isso aqui Isso aqui se encaixa Com qualquer música Que fala de amor, né? De romance No caso Daria pra gente colocar Um coração quebrado ali, né? Mas assim tá bacana Deixa eu ver aqui Subir aqui um pouco Ó, colocar ali em cima mesmo Ctrl J Duplicando a A Ela, né? O que acontece? Duplico essa E a de baixo Eu coloco o vermelho E puxo ela um pouco pra baixo Tá? Aí sim Vocês acham que não tá destacando muito Vocês podem colocar Duplica essa aqui, ó Coloca o melhor só aqui, tá? Coloca aqui, ó Ou a gente pode pular aqui, né? Melhor só E aqui também, ó Que é uma técnica legal também Que às vezes eu uso Que é repetir o nome Ali atrás é o nome como se fosse de efeito Não é o nome tanto pra leitura Só que como o cliente vai reclamar Você coloca aqui Tá? Uma segunda Aqui é questão de estética Às vezes o cliente não gosta, tá? Às vezes tem cliente que é muito Quadrado, né? Os caras não curtem uma parada inovada Você pode repetir o nome dessa forma, tá? E aí o nome dele Você colocaria ali em cima Por quê? Ah, o nome dele pode ficar pequeno? Pode ficar pequeno, galera Porque você já tá trabalhando a imagem Do artista Tem um sentido por trás Por exemplo Ah, não quero o nome do artista pequeno Cara, o artista ele já tá em destaque A foto dele, o rosto dele Já tá em destaque na capa Deixa eu só excluir essa máscara aqui, ó Rapidinho E criar ela de novo Um pouco mais suavizada ali em cima O que acontece? Questão de estratégia musical A foto dele, a imagem dele Já tá grande O nome dele também tá consideravelmente grande E o título da música Já vai ter o nome do artista Então tudo isso aqui é uma repetição Do nome do artista, galera É que muito cliente Realmente eles vão dar embaçada nisso Mas fazer o quê? Você tem que tentar Pelo menos pra preservar Ali a arte Tem que tentar Ter os seus argumentos, tá? Plausíveis Agora Vamos pegar aquela textura Que eu falei pra vocês, tá? Aquela texturinha Textura e Dust Paper Vou pegar assim, ó Copiar Colar Ó Só que é o seguinte Você vai criar uma máscara Ctrl I nela E vai fazer aquele mesmo esquema Tipo, você só vai pintar Algumas partes O que você quer que pegue esse efeito Tá? Ó Ctrl I Vou pintar aqui um pouco Não, não quero aquela cor ali, não Eu vou jogar uma textura aqui Que eu já tenho Porque acho que vai ficar Um pouco mais fácil Pra gente Matar essa nota Aqui Já tá com bem mais qualidade Tá vendo? Eu sempre tiro um pouco aqui Do rosto do artista Geralmente o pessoal não gosta Criar uma nova camada em branco Ctrl Shift Alt E Converter com objeto inteligente Vou dar dois cliques aqui no vazio Vou tirar Essa marcação e essa Deixar só essa Puxar um pouquinho pro lado Tá vendo? Ele criou ali um efeito Vou duplicar E agora eu vou tirar O outro aqui Vou deixar só o blue aqui Vou agrupar as duas Criar uma máscara Ctrl I nessa máscara E vou pintar Opa Só vou voltar aqui E vou pintar onde eu quero que o efeito pegue Tá? Olha só Dessa forma Ctrl Shift Alt E de novo Converter com objeto inteligente Vou adicionar ruído Tá? Esse tipo de De arte aqui É muito bacana Se adicionar uns Que? Uns 2% de ruído Nesse caso aqui Dá até mais, né? Não muito também, né? Ó 2 assim pra mim Tá bacana E vamos jogar um filtrozinho Do Camera Rock também Claridade, ó E jogar um pouco de nitidez E aí está a nossa arte Beleza? Curtiram? Se eu te ajudei de alguma forma Já sabe Deixa o like aí pra gente Fortalece o canal Pra gente estar trazendo mais aulas Valeu, até a próxima E a próxima